TAMO DE VOLTA Meninas que prometem, agora quem tá comigo aqui é o Pet Se liga, se liga, olha o musicão hein Pet Bora, bora, bora Vai entrar na pressão hein Maria Cândida, Tim Reis Galera do Reis aí que sempre traz um repertório bacana Não só de música, de porrada também Entrada bacana, cheia de estilo Maria Cândida Entrando cheio do rebelde Que isso cara, vai ser lutão, vai ser lutão, vai ser lutão Aquela tradição de passar por baixo Padrão Show, recebam Maria Cândida Que alegria essa menina hein Gostei, tem que ser assim né Pet Chegar coração radiante e sorrindo pra quebrar o Paulo Sem intenção Essa é a intenção Sem deixar a tensão tomar conta né Alegria né Isso, show de bola, show de bola Chama aí Justine Desportes A equipe Tiago Vaz no Aitai Na cidade de Salvador, Bahia Sete lutas Cinco vitórias Ah, essa vem do Nordeste hein E o de rosa Com vocês Justine Desportes Não brinca esse vídeo hein Recebam Justine Desportes Música de respeito também Eu gosto dessa galera Recebam aí Justine Desportes Que música Falou minha língua agora hein Galera só balançando a cabeça aqui ó Gostou, aprovou hein Menina bem falada demais no cenário Tá Uma escola boa Top, top Entrou por cima Não, Pedro Novaes dando só aquele auxílio A galera do Pedro Novaes Galera do Pedro sempre respeitada demais né Pedro Brabo demais, brabo demais Isso, o Pedro que é um cara muito humilde Trabalha bem demais Tá ali dando auxílio no corner da Justine tá Maria Cândida e Justine Desportes Cara, mas promete muito pra essa luta tá Vai ser show As meninas selando o ringue né Hora de pedir proteção Justine apresentando muito forte tá Uma menina muito forte pro peso Pra categoria Recuperou bem o peso Promete, ela é um pouco fisicamente mais forte Maria Cândida talvez Talvez esguia né Uma menina mais esguia Enfim Na hora que ela tirar a capa ali Vai dar pra gente comparar melhor Vai rolar um iCru ali agora né Talvez um ramoai Vamos ver se vai ser Uma apresentação mais curta Mas sempre Uma atração A parte É hora galera de Representar a escola Seu professor E pedir proteção Vamos lá Momento de respeito Vai ser Um ramoai Vou até fazer silêncio aqui Pra gente acompanhar Galera Cada movimento Gente Representa Alguma coisa É bacana demais Espetáculo Espetáculo Cães de guerra Sexta edição Começou fantástico Ou seja Vai terminar Fantástico Show de bola Maria Cândida Vai fazer também Agora o show Vai ser completo Que coisa Magnífica Aprecie esse momento Telespectadores Galera que está Na live Combrou a live Pra dar aquele apoio Pros lutadores E pra assistir Esse show Que está sendo E aí Pet Vamos lá Sempre um show A parte É muito bacana Manter a tradição Sempre bom Manter a tradição O Muay Thai também Essa arte Essa cultura Respeitar A galera Das antigas Tem que respeitar Logo o tailandês Entrando dentro Do Rio Logo mais Tem um tailandês Aqui no ring Do Cães de Guerra Coisa magnífica Coisa linda Que massa É hora de dar A flechada Merece os aplausos Galera Que show Das meninas Que show Agora É a hora Que todo mundo gosta Inclusive elas Elas fazem o trabalho É um camp duríssimo Sempre um camp Muito duro Pra chegar neste momento Agora é o momento Que a gente gosta E elas também É hora do combate É hora de sair no soco Vamos embora galera Nossa Rigg Girl Malu Neres Dando show Ali também Né Esse ano Com duas Ring Girls Voltamos com duas Ring Girls Malu Neres Com vocês Galera do território Tupiniquim Fazendo aquele espetáculo E também de fotografias E filmagens Todo mundo focado Pra não perder Nenhum segundo Galera já na expectativa Dessa luta Galera Essa luta promete Viu Realmente Justine Desportes Um pouco mais forte Fisicamente Né E a Maria Cândida Uma menina que parece ser Muito rápida Esguia Então vai ser lutão Vai ser lutão Bora galera Aquele momento final Pedro Novaes trocando aquela ideia Né Pedro Novaes trocando aquela ideia Dá em boas mãos A cadeia dá em boas mãos Momento final de prece ali Né Com seu professor Os cabelos estilosos As meninas Dão um toque especial Não adianta galera É um toque mega especial No evento Uma idade feminina Que tem crescido muito Manda um abraço Pra Ursa Né Tainan Ursa Que eu sou fã Uma menina que Tá na batalha Há muito tempo Sempre apoia E que inclusive Quase fechamos Pra ela vir aqui Próximo evento Que era ela com a gente aqui Beleza Um abraço Tainan Ursa Galera aí Lá da Troire Né Do Luan Um abraço Hora do bucal Rolou uma tretinha No bucal ali Do jeito Não sei se tá rolando Vamos ver Vamos ver Será que o bucal Tá errado gente Se eu tiver errado Vai complicar hein Mas deu certo Deu certo Vamos pro choque Isso Começamos Vamos ver O que elas trazem Pra gente Maria Candidando aquela Trabalhada de perna Esperando entrar algo Bloqueou Tipou No equilíbrio Lindo Justine Já é meio agressiva Uma luta semipró Deu na coxa Muito forte Aquele low kick Tip no corpo Tip Muito posturada Justine Tame Chute duplo aí Entrou de um lado Entra do outro Toma no corpo Toma no corpo Tirou Bem bloqueou Coisa linda O equilíbrio da Maria Cândida tá em dia Tá em dia Esse tá em dia Sempre trocando perna Esperando o que é que vem Tip no corpo Chutou mais alto Pegou no braço Um bloque que não funcionou Tome na coxa Tip Oi Tamo trocando o chute A galera não pôs mão ainda Tá muito tech Tome Suaria Tome Tip Só porque eu falei Sacanagem Não foi dorando Bom tip Da Justine Justine muito forte Tá trincada A Justine Maria muito técnica Também Que coisa linda Gente Que espetáculo Tome no braço Esquivou Pra trás Pegou ali Mas eu acho Que não pontuou Tome Tip Cara o timing Dos tip Tão lindo Hein Pet Tome Tip Também Tomou no braço Tentou tipar No contra Saiu pra trás Oi Mais um tip No bucho Tome Chute alto Pouca mão Hein galera Mas As pernas Trabalhando Primeiro round Um pouco de estudo Mas Pontuando bem Bloque Limpo Canelinha Já subiu um garoço Tão vendo Tome mão Tome Dois chutes Duplo Cara que isso A Maria Mais uma vez Eu tenho que falar Do equilíbrio Da Maria Que primeiro round Lindo Só perna Só perna Mas se pegar um soco Também Maria tentou Entrar ali De mão Cruzando Já chutando E a Justine Trabalhando Uns tip Lindo Com chute Na perna Chute no corpo Usando A perna Da frente Vou ser sincero Técnica Nota mil Dessa galera Muito bom Né Pet Maria demonstrou Um equilíbrio Incrível Que pra mim É algo primordial Numa luta Tá O equilíbrio Da Maria Muito bom Apesar que ela Levou um tip Ali Foi ao solo Mas foi muito No time Que é uma coisa Que a Justine Demonstrou ter Um time Muito bom Trabalha muito Bem a base Também Os tips Mas a Maria Cândida Ganha meus elogios Pelo equilíbrio E a tranquilidade Hora Hora do segundo round Segundos fora Vamos pro embate Tome Tá pontuando No braço Começou Entrou A Maria Parece que com a proposta De andar um pouco Mais pra frente Tomou o contra Tá pegando esse chute Lá na posterior Toma no bucho Embuchou Furou Lindo Não sei se é um caminho Interessante Pelo tamanho E a força do Justine Oi Entrou pelas costas Trabalho bacana Muito bom Pinchar as duas As duas É muito bom E eu acho que não é interessante Pra Maria A questão de força E tamanho Tudo bem que não é Fatos Fatores primordiais Pro Clint Mas Eu acho que não seria interessante Pra ela esse caminho Eu também não Em questão de física Em questão de força Eu também acho que não Com certeza Mas tá tomando no braço Justine pontuando Tome na perna Mão Mão Toma na perna Oi Agressividade Que isso Maria Deu uma explosão ali Deu uns três kicks na perna Oi Mais um kick Tome Tome Chuva de tipe E o professor Luiz Guilherme Tá gostando Certeza Ele ama um kick Tome Oi Mais um tip no time Tá massa O tip tá em dia O tip tá em dia Tá em dia Maria Cândida Boa Cruzou saindo Justine Trabalhando Oi O tip no time Boa Mais um round Muito técnico Destaca novamente Justine com o timing Uma técnica incrível Maria Cândida Não deixa a técnica pra trás E um equilíbrio incrível Mas Justine deu uma dominada Chutou muito o braço Né Dominando um pouco No clinch ali É Mandar um abraço Pro Guga Aí na arbitragem Cara muito sério Né Sempre fazendo aquele trampo Da hora Pela abraço Aí pro meu amigo Guga Aquela hora De conversar ali Escutar o árbitro Galera É Escutar o árbitro Não né Escutar o treinador Escute seu treinador E sofra menos Viu Galera que gosta De fazer o que dá na telha Né Pet Rola não né Dá certo Quando a gente usa o termo Sair na mão Não leve Tão a sério Você sai na mão Mas tem que ouvir bem O que o treinador fala Pra você sofrer menos Não escolha aí Pela cabeça não Que você acaba sofrendo Três lutas Maravilhosas até aqui Viu Justine E Maria Candida Maria Candida E Justine Vamos lá Terceiro round Já veio Veio pro clinch Que isso Amarrou Justine Veio pro clinch Já veio pro clinch Já veio pro clinch Porém Aquele que a gente falou Acho que ela vai tentar Amarçar de clinch Vamos ver Tip no corpo Tip Tame Toma no braço Muito boa Foi Duas mãos Entrou o joelho Tip no corpo Tip no rosto Mão Mão Toma na perna Justine Sempre centrada Oi Nariz um pouco vermelho ali Entrou uma mãozinha ali Vem Justine pra massa Tomar cuidado Isso Ajudei a segurar aqui Galera Os meninos Estavam caindo Segurança Primeiro lugar Voltamos Rolou um tip Ali antes da hora Que isso Olha a mão Cada round Você acha que o caminho Pra Maria De repente Põe uma mão Dessa Se chegar no quinto round Desse jeito Você tá Fizendo a doida As meninas Vieram pro pau Galera Tip Mão Perna Mão A Maria Com sangue nos olhos Querendo passar a mão Se entrar De repente Ambas elas Com as pernas vermelhas Tome mão Tomou um tip no time Muito boa Justine Chute lindo No corpo Tome Aquele estudo Toma na perna Tá machando A Maria Mas não entra Tem que entrar Tomou no braço Tip Que lutão Temos uma Fimanzona Com um pouco De cal Ela trabalhou um pouco De clinch no começo Mas tem trabalhado Um fimão muito bom E a Maria Marcha Mas não entra Mas tentou um pouco De mão Então um matezinho Ali né Eu acho que essa mão Dela seria um caminho Interessante Porque de repente Se ela encaixar Uma mão dessa Na minha visão aqui Talvez Justine um pouco A frente né Vamos ver Vamos ver Quarto round É a hora de encaixar Tem que melhorar o jogo E você acha então Que se essa mão Entrar A Maria Pode vir A ganhar essa luta Com certeza Mão pesada Pra caralho Daquele jeito Então é Maria Cândida Buscando um pouco De mão Tá machando Mas não entra Se ela machar E ficar parada Vai tomar o tip Porque o time Da Justine É muito bom Tá E dando um show As duas meninas Tá Vamos 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 aguardar Quarto round Promete Porque é hora De guerra É hora de ser É É hora de Criar Ambas as atletas Treinador Dando aquela dica É hora de ganhar Vamos lá Quarto round Esqueceu o bucal Ali Vamos lá Maria Quarto round Geralmente é agressivo Vamos lá Tome no braço Tome Vai jogar no canto Tip Tomou a mão de contra Tip no corpo Tip Vai pintar Tome no braço Tip Fechou o guarda longa Fechou Tome na perna Tome no corpo Tome Tip Pintou Entrou de joelho Esgrimou No minoxo Dois joelhos limpos Foram bastornas Mão no rosto Aê Separou Estava trabalhando bem Tinha pegado a lateral Tome na perna Tip Acho que a Maria começou Dar uma sentida Na base Tom Glock Não completo Esquivou bonito Machou Esquivou Tome na perna Tome Vai entrar Ui Furou Sentiu o bucho Sentiu o bucho Vai cair Amarrou na hora certa Fech Acho que ela sentiu 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 Com certeza Ela vai ter que encurtar Não sei Põe a mão Crec Crec Tá atrás Maria vai ter que desembolar Tome na perna Maria muito guerreira Justine administrando No round já Pau em cima Tome no corpo Mão Tentando entrar de mão Tip lindo Cara Que luta Oi Joelho Joelho Três joelhos limpos Demais Tá perigoso Essa cabeça baixa Caramba Sentiu muito bucho Sentiu muito Ela é muito guerreira Maria Que luta Velho Round claro Pra Justine Round claro Mas queria destacar A garra da Maria Não para de entrar Entrou um pouco mais Mas como a Justine É muito inteligente Tá ali Sempre tipando Jogando o tip No time Evitando de entrar E chutando o corpo E sempre que embolou No clinch Foi superior Colocou mais de um joelho limpo E eu creio que a Maria Sentiu Agora é tudo danada Pet Quinto round Creio que a Maria Vai entrar pra matar Ou morrer Vai matar ou morrer Mas que raça Raça Você tá louco Eu acho que a Justine Agora vai trabalhar Muito o tip Porque não precisa Ir pra guerra Eu creio que ela vai administrar Vamos ver né Como eu disse É só minha opinião Os árbitros que sabem Mas eu creio que a Justine Vai dar uma administrada Jogar um tip maroto De repente jogar uma finta Tentar um nocaute Enfim Com responsabilidade Porque eu creio que ela tá A frente Vamos que vamos É luta boa hein É guerra final Quinto round É hora da guerra Começou Vamos Tome na perna Maria buscando nocaute Hein que eu falei Vai buscar nocaute Justine vai usar a tip agora Será que é essa Que vai dar uma ceisão? Não Tip Sentiu o bucho Eita Caiu Caiu feio Tomou o cruzado Vai entrar pra guerra Essa menina que erra Que erra Que erra Que erra Essa menina Oi Que joelho lindo Que joelho lindo que a Justine colocou Gente Saiu pras costas Tome Foi pras costas Domínio muito incrível Tome nas costas Ela travou ali O Justine trabalhando bem demais Tome Tome tipe Tome tipe É o que eu falei Justine não pode se arriscar Tá ganhando Mas tá pontuando bem E a Maria buscando nocaute Bora Maria põe no dois Os golpes cruzados Não tão encaixando Velho E tá saindo no atraso Do clinch Dominou Vai entrar limpo no bucho Dominou feio Felipe separou Aquele cara a cara ali agora Marina Arrasa Toma tipe no corpo Ela tinha que ter pegado esse tipe Velho Ela tá entrando muito limpo Tem o toque Inxar Oi Trabalhou a distância Justine Quebrou Lindo golpe no corpo Lindo golpe no corpo Comemorou Que lindo Aplausos Ela merece Que lutaça Velho Que luta linda A Pet Lindo As duas teve raça Show de bola Agradeceu o Pet Que teve comigo nessa Tamo junto Pet Próximo Olha que a velhinha É isso Galera Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Que show viu galera Que show Que lutão Que lutão As meninas deram show Eu acho que Destacar aqui novamente O time Da Justine Muito tip Lindo Um chute no corpo Variando Quando embolou Desembolou bem Demais No clinch E a Maria Muito posturada Equilibrada Mas sentiu muito Esse golpe no bucho Na minha opinião E levou Um pequeno atraso No clinch E não conseguiu Entrar Para pontuar Mas muito bom Eu creio que A Justine É mais experiente Mas a Maria Representou demais Vamos ver Para quem vai Na minha opinião Humilde Justine Vamos ver E os juízes Decidiram A vencedora O colhe Vermelho Justine Desportes Sensacional Viu galera Sensacional Que lutasso Cara Já convido Vocês Natalino Mutuca E Henrique De Soldier Dois gigantes Galera Essa próxima luta Promete muito Menina recebe Aí ó O troféu Viu galera 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 Viu galera